O carinho de todos vocês, uma hora e trinta e um minutos, olha, fica aqui uma dica agora de um filme que vai rolar aí, não é? Ainda vai ser lançado, contos de um carnaval, mas você pode colaborar, sabe como? A gente vai mostrar agora uma matéria feita por Lorena Dias, ali ó, no farol da barra, ela já tá aparecendo aqui no fundo. Lorena, conta pra gente e como a gente pode ajudar, é com você. Eu sei que quando você vê essa paisagem, bate logo aquela saudade do carnaval de Salvador, que tá com a data meio incerta, né, por conta da pandemia. Mas eu tenho uma boa notícia, um pessoal muito massa resolveu contar a história daquele carnaval raiz, vivenciado só por quem é baiano de verdade, né, Nilsson? Sim, sim, com certeza, né? Quem conviveu com o carnaval, quem viveu o carnaval de Salvador, sabe muito bem o quanto é não ter ele, né, em fevereiro, em março, a gente ficar nessa angústia. É triste pro baiano, o baiano vive do carnaval, né? Foi vivenciando o carnaval que ele teve a ideia de fazer um conto que conta a história de Zé, né, que é esse personagem aí, aquele baiano raiz, aquele carnavalesco raiz, né? E foi assim, a partir de uma vivência sua no carnaval de Salvador, aqui na região da Barra, que você teve a ideia de fazer o roteiro do filme também, contos de um carnaval. Exato. Eu vivenciei um momento que não foi tão agradável, né, que acontece em todos os carnavais do mundo e em Salvador não seria exceção. E a partir disso eu disse, poxa, eu vou escrever um conto sobre isso. Escrevi um conto de um amigo meu que é roteirista, roteirizou o Marcos Leone e resolvemos encarar essa produção, né, esse desafio. Agora, gente, esse filme, né, conta a história de um dia de carnaval, mas essa produção independente precisou de três carnavais e uma micareta pra acontecer. E você, Maurício, que interpreta Zé, tinha outros trabalhos aí no meio do caminho. Como é que foi conciliar, né, esses dois trabalhos, esse trabalho durante um tempo, tem que manter uma continuidade e ao mesmo tempo interpretar assim, no meio do carnaval? É, pra começar, foi uma alegria, né, o Nildson ter me convidado pra fazer esse filme do carnaval. A gente que é baiana, a gente tem um amor especial, que é uma festa que não é só nossa, né, é uma festa que o mundo inteiro ama o carnaval, sonha com o carnaval. E poder fazer um filme sobre o carnaval, pra mim, foi uma realização de um sonho também. E agora, eles também vão disponibilizar pra todo mundo assistir, conferir o resultado desse trabalho de uma maneira gratuita, através da internet, né, isso, Nildson? Exatamente, isso era um desejo desde o início, que fosse disponibilizado numa plataforma gratuita. E agora a gente vai lançar esse filme no dia 30 de dezembro, 21 horas, no canal da produtora, que é Baldo Inveloso Produções. Mas você pode encontrar informações no Instagram, que é Baldo Inveloso Produtora. E a partir dali você vai encontrar todas as informações, horários, as lives que estamos fazendo, né, com a parte técnica e artística do filme. Tá tudo lá direitinho. Pois é, tá aí na tela pra vocês começarem a seguir. Começarem a seguir também o nosso personagem principal, o Zé, que é interpretado por Maurício, né, o pessoal seguir você também? Por favor, me sigam lá no Instagram, eu tô como arrobaoliveirapedreira. Pois é. E aí, siga lá pra vocês verem os outros trabalhos. Se vocês quiserem também apoiar essa produção, tem esse link da vaquinha que tá aí na tela. E agora, o fim dessa boa notícia, né, gente? O carnaval tem data sim. É dia 30 de dezembro, mas aí você vai conferir essa história, que é contos de um carnaval. Bacana, isso, deixa aí, coloca a tela cheia aí, por favor, meu diretor. Rodrigo Vila, Juliana Ribeiro, nossa grande artista Juliana Ribeiro. Ótima cantora, sou seu fã, viu, Negona? Maurício Pedreira, contos de um carnaval. A história de Zé e Pereira. Estréia dia 30, aí, ó, do 12. Tá chegando a hora da estreia e você pode colaborar. Tem a vaquinha virtual aí? Não tem, Daniel? A gente coloca aí a vaquinha virtual e isso, olha lá, vaquinha virtual, diretor e ator fazem vaquinha para a produção do filme Contos de um Carnaval. E eu tenho certeza que você vai colaborar, que você vai participar. Entra aí, ó, ajuda a nossa cultura. Deveria ter um incentivo aí do governo do estado, da prefeitura de Salvador. Por que não, hein? Já tem ali, ó, Saltur, Polícia Militar, Prefeitura de Feira. É, então, Baldwin Veloso, que é o produtor aí. Então, minha gente, vamos colaborar. Nossa cultura, viva a nossa cultura soteropolitana, a cultura do nosso estado. Uma hora e 36 minutos. O recado é para você agora. Você que está em casa, vem aí um programa para você ligar. Um abraço. Um abraço.